Fala meus queridos, beleza? Então hoje a gente vai estar falando sobre as recomendações que a Uber tem dado a alguns motoristas mas isso já está funcionando desde abril, que é gravar as suas próprias viagens Alguns motoristas podem gravar através do seu próprio aplicativo, da sua câmera tem o botão função, gravar viagens e ali você pode começar a gravar todas as viagens até mesmo para evitar qualquer tipo de situações adversas que tem acontecido em várias viagens com alguns motoristas de aplicativo, pessoas que entram no carro já com a mentalidade de prejudicar o motorista e sair ganhando de alguma forma, queiram ganhar algum dinheiro nos aplicativos mas dessa situação agora a gente pode acabar com essas situações e olha, eu tenho gravado as minhas viagens todas, todas as viagens geralmente estou ao vivo através das nossas lives e sem contar que eu também tenho uma câmera, aqui em cima tem uma câmera gravando internamente o veículo e eu já falo logo, o pessoal entra antes de eu dar início à viagem eu já falo boa tarde ou bom dia ou boa noite é por recomendação dos aplicativos, todas as nossas viagens estão sendo gravadas algumas pessoas, mas por quê? Pra quê? Pô, legal! muitas pessoas amam essa ideia de gravar as viagens pra segurança de vocês, pra nossa segurança poxa, é muito legal! aí ao vivo também, pessoal, tem muitas pessoas que querem interagir vou botar uma ou duas fotos aqui, vocês vejam pessoas que quiseram interagir através com o YouTube outras interagiram mas não quiseram aparecer é muito legal, tá? eu recomendo demais pra que vocês façam isso também e passam informações para os passageiros muitos passageiros gostam e se sentem muito mais seguros eu tive uma experiência com uma menina que ela entrou no carro de madrugada e ela já tensa, entrou no carro quando viu que estava sendo gravado porque eu também tenho uma mensagem aqui atrás do carro que você está sendo gravado e tudo mais eu informo também, falando, porque tem pessoas que entram no carro e não lê isso é notório não ler então, eu falo e a menina chega e diz poxa, moço, ai que alívio, estou mais aliviado eu falei, ah, mas o que houve? ela, eu estava tensa por pegar o Uber a essa hora, duas horas da manhã sozinha, já passei por algumas situações complicadas não com o Uber, mas na rua então, fiquei muito tenso quando eu percebi que você está gravando as viagens eu falei, ah, eu estou até aliviado eu falei, pô, legal então, eu vou mostrar para vocês, tá como eu utilizo a minha câmera aqui o carro, como eu trabalho, tá gente vocês vão ver assim, cara, esse cara é louco mas eu trabalho dessa forma e olha, tem diminuído, vamos dizer que 100% de problemas de assédio sexual de pessoas falando besteira de, entendeu vários tipos de coisas que poderiam acontecer me livrei de uma situação onde o passageiro me ameaçando e tudo mais você deve ter visto o vídeo aí falei para o policial, o policial olhou falei, olha, está tudo gravado aqui ele falou, não, não, tranquilo, mano botou o pessoal para fora e tal então, são situações que dá para a gente amenizar e ficar tranquilo algumas pessoas falam na live pô, eu acho desnecessário o Denis ficar informando todas as pessoas mas, eu me sinto mais seguro informando e algumas pessoas também se sintam muitas pessoas falam, poxa, obrigado, tá obrigado pela informação, obrigado por informar aí falei, não, tranquilo, estamos juntos então, é essa situação e eu recomendo muito a vocês também tomarem essa atitude de gravar todas as viagens tem pessoas que colocam câmera e não está nem gravando em nada botam, tipo, uma webcam ali e tal só por segurança pô, tranquilo, mano sendo que o ideal é gravar mesmo, tá então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu trabalho beleza? ah, mas claro, né se você não me conhece sou o Denis Depaulo do canal Denis Motorista Aplicativo o canal que fala a verdade e que mostra, na prática como é ser um motorista de aplicativo sem mimimi sem problema mas eu quero deixar uma informação para você mais tarde eu vou estar fazendo um vídeo informando da situação que eu passei nessa noite de sábado para domingo uma situação muito difícil onde parecia que eu ia ter um infarto dentro do carro tá, eu estava online eu estava lá na Taquara eu vim da Taquara para cá para casa passando muito mal fui parei no UPA mas vou deixar isso aí para o vídeo mais tarde vocês assistam é muito importante tá, beleza? então gente essa é a visão que o passageiro tem quando entra dentro do meu carro tem esse informe aqui atenção olá por recomendação dos aplicativos estamos gravando internamente todas as viagens então sorria você está sendo gravado meu nome é Denis e trabalho como motorista para sustentar minha família mas com a pandemia e os aumentos de combustível está ficando difícil se puder me ajudar com qualquer valor faça um pix chave minha família agradece tem essa informação aqui dos dois lado tá, os dois bancos e o passageiro tem essa visão aqui a câmera que eu utilizo é essa ela tem um olho de peixe que grava fora do carro a uns 10 metros à direita e uns 10 metros à esquerda aqui tá vendo aí beleza? fica logo aqui abaixo do retrovisor o celular gravando as viagens gravando a rua e aqui o meu celular de trabalho aonde fica ligado o aplicativo tá então fica aí essa situação aí as fiações tudo do carro então essa é a visão que o passageiro tem então é isso aí galera então por recomendações dos aplicativos a 99 já tem a câmera parecida com aquela minha ali para gravar todas as viagens internamente do do carro os passageiros e tudo mais e a Uber tem essa opção de gravar também através do próprio aplicativo do próprio celular só que eu acho que fica muito pesado e ainda força muito a bateria para descarregar mais rápido ainda a bateria do celular então eu utilizo essa minha câmera que fica até mais chamativa as pessoas já tomam um baque assim já fica meio assustado tá e fica ali a câmera pendurada gravando ao vivo as nossas viagens então é essa informação que eu queria passar das recomendações e uma das recomendações que a Uber tem passado para nós motoristas de aplicativo eu indico a você também a fazer o mesmo tá beleza então se você puder gostou dessa informação gostou desse vídeo por favor peço encarecidamente que você deixa aquele like se não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho e se você não me segue no Instagram me segue lá Denis do Uber Tik Tok Denis do Uber Facebook Denis de Paula Ferreira e no Twitter arroba Denis DPF tô ainda com um bocado de dor de cabeça ainda mas eu tinha que passar aqui essa informação pra você e logo mais à tarde não deixa de assistir o vídeo às 19h30 sobre o problema que eu passei ontem à noite tá fica ligadinho aí se inscreve ative as notificações para não perder nada um abraço galera tchau